Muito bem, vamos começar então a conhecer a tria de ver porque ela pode ser a sua aliada na organização e planejamento da sua vida pessoal e profissional. Mas primeiro vamos recapitular aqui a lição passada porque ela é muito importante para você que achava que não era. Por quê? Porque essas decisões e escolhas que fazemos todo santo dia, elas são o cerne do nosso probleminha de gestão de tempo. Por conta dessas decisões, todo dia a gente tem que decidir várias coisas, desde coisas pequenas a coisas maiores da nossa vida. Para onde eu vou, se eu vou me mudar, se eu viajo dentro do Brasil ou para fora, se eu mudo de emprego, para qual emprego que eu vou, se eu peço ou não peço um aumento salarial e por aí vai. Desde as menorezinhas, como é que eu vou organizar o meu quarto, como é que eu vou ordenar os objetos na sala, em termos de design e aproveitamento de espaço. Então, todas essas decisões nos diferem enquanto indivíduos, nós vimos isso. E aí também nos diferem dentro da nossa própria individualidade e foi por isso que a gente focou na identificação, no autoconhecimento. Por quê? Porque nós não somos a mesma pessoa que fomos um ano, cinco anos atrás. Nossos sonhos e metas, eles estão se transformando, se modificando a todo, todo o tempo. E nosso equilíbrio também está sendo testado. Nosso equilíbrio mental, nosso equilíbrio espiritual, emocional e físico. Principalmente por conta da alta carga de informação e conteúdo que nos é despejada a todo tempo, ensejando aquele pensamento analítico sobre eu estou indo no caminho certo. Peraí, modificou isso, alguém está falando outra coisa, deixa eu ver se é relevante. Então, até para isso, a gente precisa estar o tempo todo revendo quais são os papéis que estamos desempenhando. Quais são os papéis que queremos dar prioridade nesse momento. Peraí, deixa eu ver se a minha meta mudou. Ixi, essa meta aqui de viajar daqui a um ano para o Haiti, não quero mais. Acho que eu não quero mais isso. E aí, temos também que ficar revendo se estamos danificando nossa saúde, se estamos com algum problema de relacionamento e o nosso emocional está abatido. E por conta disso, a gestão de tempo sempre foi um assunto topper, né? É um assunto que todo mundo quer saber como é que eu vou gerir melhor meu tempo. E vimos, então, que a melhor coisa que você tem a fazer é focar na administração da sua vida. Porque se você for se concentrar no tempo, você vai perder muito tempo, tem que se focar na sua vida. E por isso, Eisenhower já dizia, o ex-presidente dos Estados Unidos, que o foco e organização devem estar centrados no que é importante para você. E aí, você vai ter que priorizar, como tudo na vida. Se você não está observando o que você está priorizando, não se engane, porque você continua priorizando. Só muda o filtro, né? Às vezes você está priorizando pela acomodação, pela sua zona de conforto, fazendo as mesmas coisas que costuma fazer. Gastando o mesmo tempo que costuma gastar em certas atividades que você não sabe muito bem se tem a ver com algum resultado ou até mesmo lhe dão prazer, né? No caso de um lazer, de um hobby. E aí, o que acontece? A Eisenhower falava que existem atividades, não é? Que são atividades que você não tem controle. Realmente, você imagina. Ocorre uma enchente e sua casa está inundando, cheia de água. Você não tem controle sobre a natureza, né? Algumas atividades são urgentes. E outras atividades se tornam urgentes, né? É alguma pessoa da família que fica doente. Ou é alguém que está precisando de uma resposta sua agora pra dar andamento a um projeto em conjunto. Então, as nossas prioridades têm que estar ligadas ao que é importante e ao que é urgente. Aí, com base nesse princípio de Eisenhower, Stephen Covey, né? Que escreveu os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, ele construiu uma matriz do tempo focada no que é urgente, no que não é urgente, no que é importante e no que não é importante. A maioria das pessoas que já estudaram a gestão do tempo tradicional, já tiveram contato com essa matriz, né? E já sabem, conhecem esses quadrantes. Porém, ela apresenta algumas dificuldades. E por isso que é tão difícil, às vezes, você internalizar no S4 Quadrantes. E aí, o Quadrante 1 seria o quadrante que você deveria focar a sua atenção primeiro, as atividades que você tem que fazer em primeiro lugar, né? Que seriam, por exemplo, as crises, né? Que nem eu falei, sua casa está inundando, né? Você não vai poder fazer nenhuma outra coisa enquanto você não resolver aquela situação. O pneu furou, você primeiro vai ter que trocar o pneu para chegar no seu trabalho. Está acabando o prazo para a declaração do Imposto de Renda e você ainda não fez. Essa atividade que era importante se tornou urgente, então ela é urgente e importante. E aí, a prioridade está aqui nesse quadrante número 1. Já o não urgente, mas o importante, são aquelas atividades que você deveria se concentrar. Por quê? Porque envolve o planejamento. Envolve coisas que você quer alcançar na sua vida, as metas que você quer ter. Por exemplo, o número de livros no ano, aquela viagem que você quer fazer, um aumento salarial. São as metas que você quer atingir. No quadrante 3, estaria o urgente, mas não importante. Aquelas interrupções do dia a dia, né? Aquelas ligações que você atende para o que está fazendo. Um e-mail que você resolve responder. E essas atividades, então, couveia e diz para delegar. Atividades que podem ser delegadas. E no quadrante 4, se encontraria tudo quanto é atividade que você perde tempo, né? Assistir TV excessivamente, navegar na internet à toa. São as distrações do dia a dia que escoam os nossos minutinhos. E essas atividades, ele diz que tem que ser eliminadas. Aí, o que ocorre com essa matriz, como eu falei? Às vezes, se torna difícil você conseguir aplicar a matriz no seu dia a dia para se planejar e se organizar. Cristian Barbosa utilizava essa matriz e percebeu que teria uma nova, uma forma melhor de poder entender como funciona esse esquema todo apresentado na matriz. Porque algumas atividades encontram certa dificuldade de se encaixar em um desses quadrantes. Preste bem atenção, por exemplo. Você, ao invés de conseguir se planejar e se organizar melhor, pode se pegar numa sinuca de bico, olhando. Poxa, mas e cozinhar em casa? Qual é que é a matriz que se encaixa? Será que é uma coisa que está no quadrante 4? Que é uma distração? Ou uma coisa que eu poderia delegar? Ou é uma coisa importante? Porque eu gosto de fazer, eu gosto de cozinhar para a minha família. E aí, percebendo essa dificuldade, a gente vê como a gestão do tempo estava muito centrada nos ponteiros do relógio. Vou fazer primeiro isso, depois aquilo, mecanicamente. E trazendo, então, para uma visão mais humanizada da gestão de tempo, Cristian Barbosa centra mais na vida de cada um. Cada um de vocês vai ter prioridades diferentes, porque cada pessoa é única e cada pessoa vai ter seu grau de importância, né? Suas prioridades. E aí, os parâmetros mais flexíveis, considerando você enquanto ser integral e a rotatividade que a gente tratou dos papéis, sonhos e metas. Para simplificar, então, a tríade será formada por importante, urgente e circunstancial. O que ocorre? Importante e urgente não vão ter intersecção. Não vão estar ligados, não vão ter uma área em comum, como urgente, não urgente, importante, não importante. Eles estão separados nessa teoria. O que é importante não é urgente, o que é urgente não é importante. E nós temos o circunstancial, que também não é urgente nem importante. O que é, então, importante na teoria? Basicamente, a mesma coisa. Resultado, aquilo que vai lhe trazer resultado, a curto, a média, a longo prazo. Aquilo que é significante para você se tornar quem você deseja. Então, está abrangendo todo o seu indivíduo. Não vá pensando aqui que importante é só aquele relatório do trabalho que você tem que entregar. Não, importante também são os seus relacionamentos, porque é você como ser integral. E aquilo que você não dá atenção, acaba se transformando em urgente, quando você procrastina. Então, a procrastinação é uma forma de transformar uma atividade que era importante em urgente. Você não planejou, você não antecipou. E além dessas atividades que você não fez planejamento e não previu, tem aqueles eventos fora do controle. Como eu disse, a enchente está enchendo de água a sua casa, você precisa fazer alguma coisa. Ou o pneu furou. E circunstancial, aquelas tarefinhas que estão lá no quadrante 4, como desnecessárias, como excessivas. Assistir muita TV, jogar muito videogame. São tarefas que você faz, às vezes, até por comodidade. Aquela festa que você vai com a música que você não gosta, que está tocando. Então, circunstancial, importante e urgente, são esferas separadas, mas que vão te ajudar a organizar melhor o seu tempo. E agora, nós vamos, então, ver cada uma dessas, especificamente. Vamos aprofundar? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Siga comigo e vamos fazer um diagnóstico das suas esferas de importância, circunstância e urgência.